Olá pessoal, boa tarde, quinta-feira, 16 de maio. Está no ar o Bate-Papo Esportivo, programa moderno com muita opinião, debate e que fala tudo sobre o futebol brasileiro e principalmente de Minas. Vamos aos destaques do programa de hoje. Atlético empata com o Santos e decide vaga em São Paulo. Cruzeiro joga mal e volta com o empate do Rio. Flamengo vence Corinthians e decide vaga em casa com vantagem. E se muito mais, agora no Bate-Papo Esportivo. Música Música Seja bem-vindo ao nosso Bate-Papo Esportivo. Participe com a gente, sua participação é muito importante. Não é mesmo, Ana Cláudia? Boa tarde, Ana. Boa tarde, Breno. Boa tarde a todos que nos assistem. Isso mesmo, pessoal. Queremos contar com a sua participação. Mande a sua mensagem no nosso WhatsApp 984-950038, 984-950038 ou mande a sua mensagem pelas nossas redes sociais. Estamos ao vivo pelo Facebook e YouTube da TV Horizonte. Hoje queremos saber o que vocês acharam dos jogos de Atlético e Cruzeiro ontem pela Copa do Brasil. Queremos saber de você, telespectadora, o que você achou do jogo e também da Ana Cláudia. Ana, você apostou. Eu não estou lembrado muito dos seus palpites, não, mas eu acho que você acertou no do Atlético e você errou no do Cruzeiro. Foi mais ou menos isso, não? Foi exatamente isso, mas eu quase acertei o do Cruzeiro também. Falei que o Cruzeiro ia ganhar de 1 a 0, até que sofreu um empate aí nos últimos minutos do jogo. Do Atlético acertei que ia dar 0 a 0 contra o Santos. Mas apesar do empate do Atlético, na minha opinião, jogou melhor do que o Cruzeiro. O Atlético teve um jogo movimentado, com muitas chances de gol. Já o Cruzeiro, quase nenhuma finalização e conseguiu aí fazer o gol que realmente saiu com esse resultado melhor, porque poderia ter saído sem nenhum gol, né? Aí, vamos falar sobre esses dois jogos hoje. Vamos falar também sobre convocação de seleção brasileira olímpica. É, vai desfocar os times aí, pelo Atlético, Cruzeiro, vários times pelo Brasil. Teve outro jogo também pela Copa do Brasil. O Flamengo foi a São Paulo e venceu o Corinthians. Muita coisa pra gente poder falar aqui. Mas antes, eu queria te dizer que agora você pode acompanhar o bate-papo esportivo pelo seu celular. Basta baixar o app da Rede Catedral pelo app Store ou pelo Google Play. É bem simples. Baixe o app e confira o bate-papo esportivo, assim como os demais programas da TV Horizonte e da Rádio América, no seu celular. E tem festa bacana aí, no dia 25 de maio em Belo Horizonte. Fique ligado! Samba Prime 2019, dia 25 de maio. Em novo local, Mega Space, Ferrugem, Tiozinho, Pericles, Mubuzinho, Maratolet, Sorriso Maroto, Swell, Belo, Turma do Pagode. E dia 15 de maio, dia 25 de maio. Em novo local, Mega Space. Tá aí, fiquem ligados nas redes sociais do bate-papo esportivo, que em breve nós vamos estar sorteando ingressos pra esse grande evento do dia 25 de maio lá no Mega Space. Apresentar a turma de hoje aqui, Guilherme Guimarães, seja bem-vindo. Guilherme, qual a sua impressão depois desse empate do Cruzeiro ontem contra o Fluminense, tomando um gol aí aos 48 do segundo tempo? Um abraço, Breno. Um abraço ao amigo que acompanha o bate-papo esportivo em casa, pelas redes sociais. Um abraço também pro Bira, pro Vinícius que estão aqui com a gente hoje. Primeiro, Breno, eu queria parabenizar o bate-papo esportivo pelos dois anos, né, que completou no dia de ontem. Satisfação fazer parte aqui da bancada. Falando do jogo, o Cruzeiro jogou muito mal. A estratégia que o Mano Menezes adotou é aquela estratégia do ante-jogo, do futebol de resultado. O Cruzeiro sentou em cima desse 1x0 que tinha feito com o Pedro Rocha, que de fato seria um bom resultado vencer na casa do adversário. O problema todo foi o estilo de jogo que o Mano adotou, que o Cruzeiro aplicou dentro de campo. O Cruzeiro poderia... não, a gente pode até dizer que o empate é um bom resultado. A forma como o Cruzeiro chegou, conquistou esse empate, é que pra mim é completamente contrário ao que o futebol deveria apresentar dentro de campo. O Cruzeiro deveria apresentar dentro de campo. A gente vai comentar bastante a respeito disso tudo aqui no bloco do Cruzeiro, mas eu já digo que sou totalmente contrário ao estilo de jogo que o Mano adotou pra essa partida da Copa do Brasil. Bira Marinho, seja bem-vindo, Bira. Obrigado. E o Atlético? Empatou também, só que em casa, contra o time do Santos. Como é que você viu aí esse empate do Atlético? Pois é, um abraço aos nossos telespectadores, aos companheiros aqui. Eu também quero parabenizar a você e a todos que fazem parte desse programa. Eu tive a felicidade de, bem no início, também participar. E é uma grande honra. Parabéns a todo mundo. Olha, foi um jogo que me surpreendeu, porque o Atlético é um time que mostra no segundo tempo um futebol abaixo de zero. O Atlético não joga bem, cai fisicamente e não foi o que a gente viu ontem, né? O Atlético jogou mal o primeiro tempo. Não que o Atlético até tivesse jogado tão mal assim, mas o adversário foi superior. E no segundo tempo o Atlético conseguiu equilibrar as coisas e eu acho que até foi um pouco melhor também. Foi um jogo mais equilibrado, poderia ter acontecido a vitória para os dois lados, mas foi um bom jogo. Agora o Atlético perde alguns jogadores aí, o que é lamentável para a sequência do campeonato. Fechando a turma aqui hoje, Vinícius Andrade. Seja bem-vindo, Vinícius. Valeu. Copa do Brasil, além desses dois jogos, a gente viu um Corinthians e Flamengo, dois grandes times de grande tradição. E o Flamengo demonstrando aí que o investimento que é feito no Flamengo dá retorno, vencendo o Corinthians 1x0 em São Paulo. Boa tarde ao pessoal de casa. Também gostaria de parabenizar toda a equipe do Bate-Papo Esportivo pelos dois anos de programa. Hoje, mamãe Denise até mandou docinha aqui para a gente comemorar depois do programa. Mas eu acho que é uma vitória importante do Flamengo, jogando fora de casa. O Flamengo, ao meu ver, já era favorito para esse duelo, aumenta ainda mais o favoritismo. Eu não acompanhei o jogo porque estava fazendo o jogo do Cruzeiro, vi os melhores momentos e o Flamengo mereceu a vitória em golaço do William Arão. Acho que o Flamengo vai forte, tem um baita elenco, o Flamengo fez o investimento. Existe ainda uma pressão, existe ainda uma ressalva quanto ao trabalho do Abel Braga, mas à medida que está vencendo, aí vai continuando. O Abel continua no cargo. Eu acho que o Flamengo, aos poucos, vai se encaixando, mas ainda se está longe de mostrar o futebol que a gente espera de um elenco como a equipe rubro-negra. Então vamos aproveitar que a gente está falando aí de Corinthians e Flamengo, vamos ver o gol da partida, o gol do William Arão. Coloca para a gente aí. Um jogador contestado, né, que a torcida do Flamengo pegou muito no pé nos últimos meses aí e que tem sido importante nesse esquema do Abel Braga. E uma vitória, Guilherme, é difícil de você ver um time ir a São Paulo para vencer o Corinthians, né? Lá é complicado. Para o Flamengo foi um grande passo aí para uma classificação, né? Sim, enfrentar o Flamengo no Maracanã é muito difícil. Da mesma forma que enfrentar o Corinthians na Arena Corinthians. O Corinthians tem um sistema defensivo muito forte, é o estilo do técnico Carilli. Mas ontem, nessa jogada muito bem trabalhada, o William Arão conseguiu aparecer como elemento surpresa e fez esse 1x0. Missão difícil para o Corinthians. A gente sabe que o Corinthians tem dificuldade ofensiva. Acredito que o Flamengo encaminhou, sim, a classificação às quartas da Copa do Brasil. Ó, e ontem teve convocação da Seleção Olímpica do Brasil, que disputa o torneio de Toulon na França. Será disputado aí entre o dia 1º e 15 de junho. Vamos conferir aí a lista dos convocados do técnico André Jardini. Coloca na tela para a gente aí. Tá aí, ó. Goleiro Lucão, Lucas Perri e o Ivan, da Ponte Preta. Defensores, o Gabriel, Murilo do Cruzeiro, Luiz Felipe, o Laicon... É Lianco. Lianco, eu nem conheço para ter ideia. Ele foi do São Paulo. Não lembro desse jogador. O Emerson que jogou no Atlético, o Guga do Atlético, o Iago, o Renan Lodi. Meias, Douglas Luiz, Thiago Maia, Tabata, que esteve no Atlético, saiu do Atlético para ir para Portugal. O Wendel, Matheus Vital, Matheus Henrique. E aí os atacantes. Pedrinho do Corinthians, Matheus Cunha, o Rodrigo do Santos, Antony do São Paulo e o Pedro do Fluminense. O que a gente pode dizer, que a gente está mostrando inclusive essa situação da Seleção Olímpica, é que vai desfalcar vários times do Campeonato Brasileiro e por várias rodadas. Se eu não me engano, são quatro jogos por aí, que eles vão ficar de fora. E aí a gente olhando aqui para Minas, para a situação de Minas, Murilo é reserva no Cruzeiro. Mas o Guga é titular no Atlético. Como é que vocês veem aí essa situação de ter, num momento como esse, a Seleção Brasileira desfalcando os times? Todos, aliás, né? Vamos falar no geral aí. Eu acho que é mal planejado esse calendário. Porque a gente pensa que a Seleção está ali sob a responsabilidade da CBF, assim como os principais campeonatos, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. E a CBF, eu acho que ela deveria valorizar mais a sua principal competição, que é o Brasileiro. A gente vai... Você mostrou a lista aí, Breno. Tem jogadores aí que são importantíssimos para os seus clubes. O Pedro do Fluminense, por exemplo. É, está machucado, mas o Pedro, voltando, é titular do Fluminense. O Matheus Henrique, no Grêmio, está jogando fino da bola. O Guga, hoje, é titular do Atlético. Eu acho, sinceramente, se a gente colocar na mesma balança o Campeonato Brasileiro e o Torneio de Toulon, o brasileiro tem um peso muito maior. Mas o jogador quer vestir a camisa da Seleção. Não sei se... Sim, sim, para ele é importante. Para um torneio como esse, você acha, Guilherme? Acho, acho importante. É um torneio preparatório para o pré-olímpico. É, ontem, depois do jogo, até conversamos com o Guga sobre isso e o Guga estava empolgadíssimo. É, a primeira convocação dele. É, a família dele, ele falou que só foi festa na casa dele. Quer dizer, vai desfalcar o Atlético. Mas para ele, carreira dele, pessoal, é importantíssimo. Não, sim, é importante. O que acontece é que esses torneios, eles seguem a linha do calendário europeu, né? E o Brasil tem uma linha diferente desse calendário. Então, não querem unificar. Já é uma conversa que aconteceu há muito tempo. O futebol brasileiro quer adotar esse calendário cheio durante a temporada, não quer dividir as temporadas como acontece na Europa. E vai acontecer isso. O que a CBF tem que fazer é que, a partir do ano que vem, com o Caboclo, né? Ele, o presidente da CBF, o novo presidente da CBF, disse que vai tentar dar uma melhorada. A gente espera, de fato, que aconteça isso. Porque não dá para o Fluminense ficar sem o Pedro. O Fluminense, que já tem um elenco bem reduzido. O próprio Corinthians tem o Pedrinho. É uma arma importante do time do Carilli. O Murilo, nem tanto. É um zagueiro. É reserva. Mas, querendo ou não, faz muita diferença para o atleta também. Isso é importante. Tá aí. Vamos falar sobre Atlético Cruzeiro nos próximos blocos. Mas agora eu tenho um recado para você que precisa fazer fisioterapia e pilates ou melhorar a sua qualidade de vida. O Crote é uma clínica de fisioterapia especializada em reabilitação e prevenção de lesões. Oferecendo atendimento de qualidade e compromisso com o bem-estar do paciente. E agora no Crote, tem também aula de pilates, perfeita para quem sofre de ansiedade e estresse. Além de outras atividades para melhorar a sua qualidade de vida. Crote atende a vários convênios, como Unimed, Fundafeng, Saúde Caixa, Acefaz, Semig Saúde, Copasa, entre outros. Venha viver com mais qualidade de vida. Crote Fisioterapia. Telefone 3289-1235. Visite o site crote.com.br. Pessoal, não se esqueça, se você estiver precisando de fazer fisioterapia ou pilates, procure o Crote na rua Professor Otávio Coelho de Magalhães, número 111, Breno. Vou de novo aqui, Otávio Coelho de Magalhães, número 111. Lá você vai encontrar uma ótima estrutura e será atendido por grandes profissionais que mudarão sua vida. Vamos para um rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre o empate do Cruzeiro com o Fluminense. Então sai daí!